É legal. Tudo o que cabe à policial, não está sendo feita. Afastamos, prendemos e estamos trabalhando o procedimento. Eu estou aqui colocando o lado do policial, que se depara em uma ocorrência, que se envolve em uma ocorrência de forma emocional, porque ele não seguiu o procedimento operacional padrão. Quer dizer, eles trabalharam bem durante toda a operação, fizeram tudo certo no momento final, cometer no meio. É isso. Nós estamos aqui imaginando que tenha sido isso. Obviamente, a apuração requer toda a cautela, porque dá tempo para que a pessoa apure, de fato, passa a passo de outro para chegar a uma situação como aquela. Então, você vê a imagem no argumento de defesa, mas é preciso que a gente encontre toda a apuração inicial. Para saber exatamente o que aconteceu. Porque os policiais sabiam que não iam fazer isso. Por que que fizeram isso? Você vê que a prisão não é esse, né? Você vê que a prisão não é esse. É prender, apresentar a autoridade, lavar o flagrante e serrou na sua ocorrência. Essa é a orientação que todos trouxeram. Então, desde o banco escolar que ele chegar lá, na nossa malha curricular, toda ela nesse sentido, por isso eu ter esse comportamento operacional e técnico na ocorrência, é isso que ele recebe. Se alguém dizer essa conduta dele lá, o que é que leva a isso? Ela tem que apurar e encontrar as razões disso para poder corrigir. É na formação? É durante a sua performance no batalhão? O que é que nós podemos fazer para melhor corrigir isso aí? Porque isso não é próprio sobre policial. Você vê, vez por outra, as pessoas querem encher as pessoas na rua, né? Sim. E você acha que até existe um pouco do ânimo da população? Ou tem gente da população que aprova esse tipo? Muito. Você imagina, às vezes, nas ruas, que as pessoas nos insultam a pé para a gente fazer isso aí? Ah, vocês protegendo o crime do partido, o preso e a população... Você imagina, os policiales nas ruas aí estão me assistindo e sabem disso. Os policiales estão nas viaturas. Quantas ou quantas vezes. Os policiales estão nas ruas e as pessoas chegam nas viaturas e pedem e comportam assim. Porque, desacreditando em tudo, né? Sim. Então, jamais vamos fazer isso, porque o nosso dever é outro. É proteger, independente de quem quer que seja, né? É adotar os procedimentos corretos, legais e tão em caminho adequado. Agora que eu coloco assim. Porque esse fato é um comportamento que está focando na comunidade, na sociedade. As pessoas não desafiam muito no dia a dia aí. Tem que fazer, tem que matar, tem que não sei o quê. Você, ela deve ter ouvido muito isso e com certeza aqui já foi anunciado a própria imprensa. Caso de fechamento feito pelas pessoas, né? Muitos casos que a própria polícia foi quem salvou a rua. Tem pessoas que são amarradas em portes, todas as vezes, algemadas em portes, né? E tudo mais. E há quem diga que é nem o correto. Quando não é o correto, porque eu acho que é uma tentativa contra a dignidade das pessoas comandas. Eu estou aqui falando, ah, do que se vai na rua, do mundo real, né? Que é o que é o senso comum. Pronto, é o senso comum. E para isso aí ver que as pessoas, de tanto serem fragilizados no dia a dia, na questão do roubo, furto e tudo mais, acabam esgotando a paciência que querem fazer isso aí. E às vezes instigam o policial, né? Ficam mostrando o policial nessa situação e o policial não tiver algum preparo, a compreensão disso aí, do que pode acontecer com ele, né, certo? O que pode, seja, perder sua liberdade, perder seu emprego, enfim. São várias consequências. Então, a policial não pode cair na pilha e, às vezes... A gente até fala aqui que é importante o respeito aos direitos humanos, e os direitos humanos é o direito humano do policial, é o direito humano da sociedade, é o direito humano do... o direito humano é uma coisa coletiva. E quando a gente fala isso, é para preservar a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, como falou o coronel, mas também para garantir que as coisas andem dentro de um ritmo de legalidade, para não acontecer essa distorção que nós vamos ver agora. Porque o que é que vai acontecer? O rapaz roubou a mão para ser solto e o policial está preso. Inverteu. Inverteu. Por quê? Porque errou na conduta. E é por isso que a gente defende o acerto na conduta, para evitar a distorção. Porque não queremos proteger o crime, nem o criminoso. Nós queremos uma sociedade que se constrói a partir do respeito ao direito de todos. Não é direito de bandido, como se costuma dizer, também do sexo comum. Ao direito de todos. Direito do policial, do bandido, do cidadão, principalmente, que está ali, que é honesto e que é a vítima dessa criminalidade horrível. Acordeu? Que...